Música Durante o terceiro encontro para a implantação do Polo de Tecnologia de São João da Boa Vista, foram realizadas dinâmicas de grupo e apresentados conceitos de design thinking, maneira inovadora de encontrar soluções para os problemas. Música Foram apresentadas vocações, né, que já tinham sido discutidas e compartilhadas, e houve uma seleção, e dentre essas vocações selecionadas, a gente desenvolveu os trabalhos através das técnicas, né, seguindo o processo de mapear a realidade, a geração de ideias e a materialização dos resultados através dos protótipos. Esse processo, ele tem uma técnica básica, que é o que a gente chama de divergência e convergência. Então, na divergência, a gente expande, é como se fosse um movimento do coração, a gente expande, é, gerando quantidade, adiando julgamento, é, buscando alternativas e dizendo não ao não, tá, é, e no momento da convergência nós vamos fazer um julgamento afirmativo, a, vamos dar foco à solução, tá, é, e a gente quer buscar qualidade. Então, é um processo, é, guiado, tá, ele é um processo que ajuda as pessoas a, nessa jornada, desde da necessidade, geração de ideias, chegar em soluções assertivas que estão conectadas a essas necessidades. Trazer o que os grupos produziram ontem na oficina, tangibiliza o poder das ferramentas, das técnicas, das abordagens, para se inovar individualmente e coletivamente. Então, isso empodera as pessoas no sentido de que nós podemos ser inovativos e contribuir para o polo de tecnologia. Todas as discussões serão utilizadas para a integração da gestão do polo tecnológico. Participantes de outras cidades ressaltaram a importância da parceria com São João da Boa Vista e o benefício para a região. Então, nesse momento de revisão do plano diretor de São João e da construção do plano diretor de Águas da Prata, foi identificado essa parceria das cidades irmãs, né, como a Amélia falou aqui. Então, uma cidade não vive sem a outra. Foi assim desde o começo e até hoje. Eu vejo com muito bons olhos. Eu acho que cria oportunidades para toda essa nossa região. Você tem um polo educacional muito forte, considerando as universidades e faculdades que a gente tem aqui, não somente em São João, como poste de Caldas e região. E a grande vantagem é você conseguir reter os talentos que nós temos nessa nossa região. Vanderlei Borges de Carvalho, prefeito de São João da Boa Vista, ressalta a importância da coletividade na implantação do polo de tecnologia. Eu sempre disse uma coisa, né, que não existe a inteligência de uma pessoa. Existe a inteligência coletiva. E a hora que você reúne as pessoas para buscar soluções, para discutir a cidade, para criar novos projetos, você consegue ter coisas muito melhor. Não existe a coisa de uma pessoa só. Existe a inteligência coletiva, existem os grupos que formam a inteligência coletiva para você poder continuar avançando nas mais diversas áreas.